Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula da disciplina Inteligência Artificial, eu irei abordar o tema Rede Neural Artificial. Pessoal, a Rede Neural Artificial é uma técnica de aprendizagem de máquina que foi criada, inspirada no funcionamento da Rede Neural Biológica do nosso cérebro. A Rede Neural Artificial é capaz de aprender a partir de um conjunto de treinamento, a partir de um dataset. E ela é também capaz de predizer a classe de um registro desconhecido a partir do conhecimento que foi adquirido durante o processo de aprendizagem. Ela também é capaz de se adaptar, ajustando-se a uma nova realidade. Normalmente, a Rede Neural Artificial é empregada em aplicações de reconhecimento de padrões, como classificação de imagem, classificação de texto, previsão, reconhecimento de objetos, reconhecimento de fala. E é a base da DeepLane, é a base da Rede Neural Convolucional. O que vocês estão vendo agora é o neurônio biológico, um exemplo de um neurônio biológico. E aí é importante destacar que os cientistas descobriram que o cérebro humano aprende alterando a força das conexões sinápticas através de repetidos estímulos. Conforme vocês estão vendo nessa figura, existem alguns componentes que fazem parte do neurônio, dentre eles o terminal sináptico. O terminal sináptico é ele que recebe os estímulos. E através desses estímulos, o cérebro humano aprende alterando a força dessas conexões sinápticas. E aí, essa característica do neurônio biológico, essa forma de aprendizado, ela inspirou a criação de um neurônio artificial, chamado percepton, que é a base da Rede Neural Artificial. Então, um percepton, ou um neurônio artificial, é o tipo mais simples de uma Rede Neural Artificial, porque é composta por apenas um neurônio. E tem como base um modelo matemático, que foi criado por Mac Kulock, e foi aprimorado por Hansenblanc em 1958. A saída de um perceptron normalmente é 1 ou 0. Ou seja, como o perceptron lida com problemas linearmente separáveis, ele tem aí a capacidade de separar um espaço de padrões, ou seja, um conjunto de registros de entrada, em duas regiões, ou em duas classes, que é 0 ou 1. Beleza? Essa figura mostra o modelo matemático, que simula os elementos e o comportamento de um neurônio biológico. Ok? Então, conforme vocês estão visualizando nessa figura, os principais elementos que fazem parte de um percepto são as entradas, os sinais de entrada, os pesos, a função de soma e a função de ativação. Os sinais de entrada são os estímulos. Os pesos correspondem às forças das conexões sinápticas. A função soma é uma função ponderada das entradas com relação aos pesos. E a função de ativação ela define como será a saída, ou seja, como será realizado a separação do espaço de padrões. Vamos entender agora como funciona o perceptron. Nesse slide, a gente observa um perceptron que ele tem três sinais de entrada, x1, x2 e x3, cujos valores são 1, 7 e 5, e tem os pesos correspondentes. w1 igual a 0.8, w2 igual a 0.1, w3 igual a 0. Tem a função soma e a função de ativação. Beleza, então a função soma, conforme vocês estão vendo aí, é um somatório do produto das entradas pelo peso. Certo? Aplicando a função soma nos valores de entrada e pesos, observem o valor que foi obtido aí, 1.5. Certo? 1.5. Então 1.5 é o resultado da multiplicação da entrada 1 pelo peso 0.8, mais o resultado na multiplicação 7 pelo peso w2, que é igual a 0.1, mais o resultado na multiplicação da entrada 5 pelo peso w3, que é igual a 0. Certo? Cada um, cada uma dessas entradas corresponde a um atributo, corresponde a um valor de um atributo, de um atributo preditivo e o y corresponde ao atributo de classe. Beleza? Então, o resultado dessa função soma, desse exemplo que vocês estão vendo aí, é 1.5. E aí, o resultado da função soma sendo submetido à função de ativação, que no caso do perceptron é uma função bem simples chamada função de degrau, que ela define que o valor de y, ou seja, a saída será igual a 1 se a soma é menor que 0. E será 0 se a soma é menor que 0. Repetindo, o valor da ativação será 1 se a soma é menor que 0 e será 0 se a soma é menor que 0. Nesse exemplo, o valor de y é igual a 1. Por que que é igual a 1? Porque o valor da soma é 1.5. 1.5 é maior que 0, então o valor de y é o valor da saída, o resultado da função de ativação é igual a 1. Vamos pegar mais um exemplo para entender? Vamos observar mais um exemplo. Nesse exemplo, houve uma pequena alteração no valor de entrada de x1 que é menos 1. Certo? Os demais valores continuam os mesmos, os valores de entrada e os pesos. E aí, aplicando a função soma, observe o valor que foi obtido, menos 0.1. Menos 0.1 sendo submetido à função de ativação, o valor que será obtido, o valor de y na saída, será 0. Por quê? Porque menos 0, menos 0.1 é menor, é menor que 0. Então, de acordo com a função de ativação, a função de degrau, y é igual a 0. Beleza? Então é dessa forma que o percebo, ele funciona. Beleza. E como é que funciona no processo de aprendizagem do perceptron? Pessoal, usa-se um conjunto de registros, um conjunto de registros de treinamento previamente classificados, ou seja, previamente conhecidos, rotulados, um conjunto supervisionado, e vocês estão vendo aí nessa figura uma tabela do tipo AND, que vai servir como um conjunto de treinamento para a gente entender como um perceptron funciona. Ok? Onde x1 e x2 correspondem aos atributos preditivos e y corresponde ao atributo de classe. E aí, pessoal, de forma semelhante aos neurônios biológicos, um perceptron, ele aprende ajustando a força das conexões sinápticas, ou seja, ajustando os pesos. Certo? O objetivo é ajustar a força das conexões sinápticas, ou seja, dos pesos, de tal forma que produza a saída y correta para cada registro de entrada. Ok, pessoal? Então, dado como entrada um conjunto de treinamento, como essa tabela INDI, cada registro é submetido ao perceptron para viabilizar que seja possível que o perceptron possa, de uma forma interativa, ele possa ajustar os pesos visando visando obter pesos, valores de pesos que sejam precisos, vamos dizer assim, corretos, de tal forma que produzam a saída y correspondente, consistente a cada registro do conjunto de treinamento, do conjunto, dos registros de entrada. Então, pessoal, durante a fase de aprendizagem, os pesos são ajustados até que a saída y do perceptron fique consistente com as saídas reais dos registros do conjunto de treinamento. O perceptron, ele faz atualizações interativamente até chegar aos pesos corretos. e esse processo de ajustar os pesos de uma forma interativa é chamada de back propagation. Para a gente entender como funciona um processo de aprendizagem, vamos observar esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo, nós temos um conjunto de treinamento que é uma tabela do tipo AND e nós iremos submeter ao perceptron os registros dessa tabela de treinamento para viabilizar o processo de aprendizagem. Então, inicialmente, os pesos do perceptron são inicializados com zero. Observem aí, W1 igual a zero, W2 igual a zero. Certo? E, como eu já falei, o objetivo da aprendizagem é justamente ajustar os pesos até conseguir chegar em pesos que viabilizem que seja possível o perceptron conseguir gerar saídas que sejam consistentes com as saídas reais dos registros do conjunto de treinamento. Beleza. Então, vamos lá. Vamos entender passo a passo. O primeiro registro cujo valor de x1 e x2 são zeros e o valor do atributo y, do atributo classe, é zero. Observem o resultado que foi obtido aplicando a função soma, o resultado obtido foi zero. Certo? Foi zero. multiplicando x1 vezes w1 é zero mais multiplicando x2 que é zero vezes o peso w2 que é zero é zero. O valor obtido foi zero. Certo? Aplicando a função de ativação y é igual a zero. Então, observem que o valor que foi obtido y é igual a zero está correto. Corresponde ao valor real. Corresponde à saída y real que é zero também. Então, isso significa que esse peso os pesos w1 e w2 estão corretos. E aí, mais um registro vai ser submetido. Nesse registro o valor de x1 é igual a zero e o valor de x2 é igual a 1. Aplicando a função soma o resultado obtido foi zero. E aplicando a função de ativação o valor de y obtido foi zero que casa que corresponde ao valor de y real que é zero. Beleza? Então, novamente, isso significa que os pesos estão corretos. Não necessitam sofrer um ajuste. Submetendo o terceiro registro ao perceptro onde x1 é igual a 1 e x2 é igual a zero aplicando a função soma o resultado obtido foi zero. Certo? Aplicando a função soma o valor de ativação o valor que corresponde ao atributo classe corresponde ao valor de y real que é zero. Beleza? Vamos submeter agora o quarto registro. Aplicando o quarto registro observe que o valor de x é 1 o valor de y é 1 certo? E aí um detalhe importante aplicando a função soma o resultado obtido foi zero. E aplicando a função de ativação olha o valor de y que foi obtido y é igual a zero. Agora um detalhe importante o valor de y ele não corresponde ao valor real. O valor real é 1 para esse registro o valor real do atributo classe é 1 que não casa com o valor que foi inferido. Certo? Então existe um erro aí. Isso significa então que o peso w1 e w2 ele precisa ser ajustado. Certo? Precisa ser ajustado. Então essa tabela ela mostra um resumo onde a primeira coluna a gente observa os valores reais do atributo y do atributo classe a segunda coluna apresenta os valores que foram previstos as classes que foram previstas e a terceira coluna mostra o erro o erro então a gente observa que ocorreu um erro no quarto no quarto registro era o valor real o valor que foi previsto foi zero e aí os demais registros o valor da classe y foi previsto de uma forma correta o que implica em 75% de acerto esse perceptron ele teve 75% de acerto mas a gente deve treinar o perceptron para que ele chegue a 100% de acerto então para isso vai ser necessário ajustar os pesos de modo que seja possível predizer corretamente o valor da saída e corrigir esse erro certo? então como eu já falei várias vezes os pesos eles devem ser ajustados até que a saída fique consistente com as saídas reais para isso a gente vai usar essa fórmula que vocês estão vendo peso n mais 1 igual a peso de n mais o resultado do produto entre a taxa de aprendizagem a entrada e o erro então peso n mais 1 corresponde ao novo peso peso de n corresponde ao peso corrente taxa de aprendizagem é um valor que se refere à velocidade com que o perceptron ele aprende é um valor pequeno a entrada corresponde ao valor o valor de entrada e o erro corresponde a um erro que foi obtido certo? então realizando aqui uma uma demonstração o peso atual qual o peso atual? é zero mais a taxa de aprendizagem 0.1 vezes a entrada 1 ou seja esse 1 aqui corresponde a entrada onde ocorreu o erro e o erro o erro que foi obtido então resolvendo aqui esse cálculo o valor do peso do novo peso é 0.1 0.1 e aí a gente substitui faz a atualização do peso para 0.1 certo? e submete novamente ao perceptron os registros de entrada do conjunto de treinamento e verifica e verifica se ocorreu algum erro na hora de predizer o valor de y se ocorreu algum erro vai ser necessário ajustar o peso usando essa essa fórmula que eu acabei de explicar para vocês então é um processo interativo e essas interações que viabilizam que seja possível ajustar o peso nós falamos de época certo? época então vamos imaginar que a gente tenha definido que esse algoritmo ele vai realizar um determinado número de interações ou seja um determinado número de épocas até encontrar um peso um peso que viabiliza que seja possível obter saídas valor de y que seja consistente às saídas reais certo? então vamos supor que interações tenham sido realizadas e que o valor do peso obtido tenha sido 0.5 certo? 0.5 e aí submetendo ao PSEP os registros os registros do cônjuge do treinamento observem se a gente submeter o primeiro registro cujo valor de x1 é igual a 0 e x2 é igual a 0 aplicando a função soma o resultado obtido foi 0 e na sequência aplicando a função de ativação o valor de y é igual a 0 que casa com a saída real beleza aplicando o segundo registro cujo valor de x1 é 0 e x2 é 1 e aplicando aqui a função soma o resultado obtido foi 0.5 na sequência aplicando a função da ativação 0.5 o valor de y vai ser 0 que casa com o valor real casa com a classe real até agora o peso 0.5 está funcionando legal submetendo o terceiro registro cujo valor de x1 é 1 e valor de x2 é 0 aplicando a função soma o resultado obtido foi 0.5 na sequência aplicando a função de ativação o valor de y obtido foi 0 que casa com o valor real finalmente aplicando o último registro cujo valor de x1 é 1 e valor de x2 é 1 aplicando a função soma o resultado da soma foi igual a 1 e na sequência aplicando a função de ativação olha o valor de y obtido y é 1 que casa com o valor do atributo classe valor real então a gente observa através desse exemplo que o perceptum ele inteirou realizou interações até obter um valor do peso que foi 0.5 que viabilizou que fosse possível ele predizer corretamente os valores das classes é o valor de y a saída corretamente ok certo então é dessa forma que funciona o processo de aprendizagem de um perceptor a gente observa aquela tabela que resume e essa tabela mostra que esse perceptor ele acertou 100% 100% de acerto não houve nenhum erro beleza então pessoal é dessa forma que funciona o processo de aprendizagem de um perceptor é bem simples não é tão complicado e aí como é de prática normalmente eu sempre deixo uma atividade para vocês eu gostaria que vocês tentassem realizar um treinamento de um perceptor a partir de um conjunto de treinamento baseado numa tabela OR tá bom nós usamos aqui uma tabela AND e a ideia é usar uma outra tabela uma tabela OR do tipo OR para viabilizar que seja possível treinar um perceptor beleza eu quero ressaltar que o perceptor quero ressaltar quero repetir que o perceptor ele é um algoritmo de atomizagem de máquina que é voltado para resolver problemas linearmente separáveis na próxima na próxima videoaula eu irei abordar o tema multilayer perceptron onde a gente vai trabalhar com uma rede neural artificial que ela permite que seja possível lidar com problemas que não são linearmente separáveis então para lidar com problemas não linearmente separáveis é necessário trabalhar com rede neural artificial que tenha mais de uma camada nesse exemplo nós trabalhamos com apenas uma camada tudo bem basicamente que tem apenas um neurônio ok pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado a gente volta a se ver na próxima videoaula um forte abraço e aí e aí